Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Seu Vais de Cia. Hoje eu vou estar com uma receita aqui, uma farofa de couve. A receita é dois massas de couve, fica bem fininha, esse estalinho aqui também, pode estar cortando junto, não tem problema nenhum. Uma linguiça calabresa, tirada da pele e quatro patinhas de bacon, você corta em pedaços grandes, não pode ser muito curto, muito pequenininho, pedaço curtinho assim, pode ser grande assim e você deixa ele até ficar no ponto mole, não no ponto de pururuta. Aí você deixa isso aqui chegar bem, chegar bem mesmo, até ficar no lado, depois que estiver chegando, você fica a calabresa e volta. Lembrando que não pode colocar a calabresa junto, no mesmo tempo que eu deixo para aplicar, tá? Aí eu vou usar também essa farinha aqui, né? Essa farinha que ela é mais pércola, aí tem a... Eu vou sempre fazer aqui, você tem bem boa, tá? Pode ser outro tipo de farinha também, que você vai dar preferência de cada um. Não vai alho, tá? O greife já é meio salgado, a calabresa também é salgada. Aí você, na hora que estiver fazendo a farofa ali, tudo adicionado ali, você coloca o tanto de install que você deseja daí. Coloca um pouquinho a mais ou menos, fica a coisa que você quiser de cada um ali, tá? Aí pessoal, eu vou estar dando a palma nos vídeos e já volto em seguida como que vai ficar aí, beleza? Vou estar cortando a calabresa aqui, pessoal. Isso aqui que eu quero dar um corte do jeito que você quiser daí, né? Mas eu corto sempre assim, ó. Dá um corte aqui. Aí, outro aqui. E corte com guias assim, ó. Tá? Lembrando que a calabresa não pode ser muito, senão ela rouba o sabor do bacon lá, tá? Não pode ser muito daí. Aí você vem e volta. Vai aqui. Corta ela em x e isso aqui. Beleza? Tá. Pessoal, vamos de volta aqui. Dá uma olhada aqui no beco, quanto tem que ficar, ó. Lembrando que quando for comprar o beco, pega aquele que tem mais carne, tá? Não pega aquele que tem muita gordura, não fica muita gordura. Então, agora eu vou adicionar a calabresa agora, tá? Aí você adiciona a calabresa. Aí dá uma olhada aqui. Ó. Deixa ela... Dá uma chegada, não muito, tá? Vai ficar bem douradinha assim, mas não deixa pulucar não o beco, tá? Beleza? Daqui uns cinco minutos que eu vou adicionar já a couve aqui. Beleza? Já. Aí aqui o... A calabresa tá em ponto já, tá na ponta. Pode ver como é que ficou o beco, a desfiando, ó. Modinho, tá? Ah, lembrando-se, pessoal, também tem gente que gosta de colocar ouro, tá? Hoje não vou tá fazendo com ovo aqui, porque tem bastante ingredientes, antes que muita coisa já comece a passar do limite daí. É... Vamos adicionar aqui a couve agora, tá na hora. Tendo bastante couve. Pode colocar bastante, pessoal. Essa couve aqui, ela vai dar uma aquela murchada, bem murchada mesmo. Tá. Esse espalhinho aqui, ó. Isso fica bem modinho, se deixa chegar bastante, se deixa chegar bastante, é, vai ficar bem. Você dá aquela mexida boa aqui, ó. Virando ela. Aí você tenta jogar o... O beco e a calabresa por cima dela, deixa tentar o máximo... Deixa o máximo de couve por baixo. O que é possível aqui, tá? Aí você deixa murchar. Dá uma tampada bem... Tampada bem, uns... Cinco segundos aí, tamando ela. Depois ela vai murchar bem, depois a gente vai colocar o sal e vai experimentando a tempera que fica... Bom daí. Aí, pessoal, viu que tá no ponto aqui já? Tá vendo que ela murchou bastante, ó. Puxou bem. O interessante é vocês não deixarem essa água, o próprio suco da couve aqui, ó. Quando ela derrete, derrete, quando ela murcha, ela fica, ela solta sem esse suco aqui, ó. Esse calor aqui. Não deixe secar, tá? Por quê? Porque esse aqui que vai dar o... A umedecer a farinha, pra dar aquele toque especial aí. Aqui ficou meio sem sal. Já dei uma provada aqui, então eu vou adicionar um pouquinho de sal, tá? Isso aí vocês adicionam o tanto que vocês quiserem, tá? Eu vou jogar um pouquinho, porque... Pra mim não tá legal. Aí vocês vai colocando, mas provando a gosto de vocês aí, tá? Ah, lembrando, quem aqui não é inscrito no canal aí, se inscreve aí no nosso canal aí. Dá uma força pra gente aí. Ativa o sininho lá, pra ter as novidades do dia a dia aí. Os vídeos que a gente tá postando aí, tá? E aqui eu não, né? Porque eu não consigo fazer vídeo todos os dias, tá? Lembrando que esse canal tem... O intuito desse canal é mostrar um pouco da... Da... Da tradição gaibira. E isso aqui é uma tradição bem antiga, que a minha avó fazia, tá? Sabia uma aprimorada ali e tal, mas vai ficar bom. Vou na experimentada, tá? Se tá bom de sal. Geralmente a gente experimenta a couro, tá? Porque aí ela é bem difícil pegar sal. Mais um pouquinho de sal, pessoal. Porque na hora que você adicionar a farinha, esse sal vai acabar fugindo um pouco, tá? Então adiciona mais um pouquinho de sal. Deixa de volta. Agora vai ficar bom, galera. Deixa mais um pouquinho, depois a gente vem com a farinha daí. Beleza? Aí, só tá no ponto de colocar a farinha. Pode colocar bastante farinha, tá? Que vai estudar bastante mesmo. Levar uma panada aqui. Dá aquela mexida. Não deixa muito seca, não. Não fica muito, não deixa ela meio molhadinha. Lembrando que não tinha muita gordura aqui, porque era muita, muita mais carne do que a gordura, né? É, no bacon, né? Aí pode ficar bem molhadinho, tá vendo? Então a gente pode... Chegar mais um pouquinho. Deixar mais sequinho um pouco. Cuidado da caparina, chega de uma vez. Aí vai ficar aquele... Aquilo de rio. Já vai ficar lá. Ok. Excelente.